Rapaz, diga-me. É o plano principal para fazer umas rotativas. Exato. O mais devagar possível. Queria ir para aqui. Nós vamos então iniciar a nossa celebração e, como é habitual, vamos fazê-lo através ou com um cântico de entrada. Eu sou feliz, tu és feliz Porque viemos encontrar-nos com o Pai Para falar, para ouvir O que Ele tem para nos dizer Com o Deus, meu Pai Eu sou feliz Com meus irmãos Eu sou feliz O próprio Deus nos preparou A grande festa do encontro do amor A grande festa do encontro do amor Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz A grande festa da noite Vocês nem imaginam Em Paradella aquilo foi Um Deus me livre O que vale é que apanhávamos a chuva já na parte final E hoje, com este bonito sol Vamos também Vamos ver Dar conta Daquilo que na nossa vida Esteve mais Sombrio Mais Confessem-me dos pecadores Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos Anjos e Santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor Senhor, tem piedade de nós Somos o teu povo pecador Toma a nossa vida De pecado e dor Enche-nos de espírito de amor Senhor, tem piedade de nós Cristo, tem piedade de nós Somos o teu povo pecador Toma a nossa vida De pecado e dor Enche-nos de espírito de amor Senhor, tem piedade de nós Somos o teu povo pecador Toma a nossa vida De pecado e dor Enche-nos de espírito de amor Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de cada um de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens prelamados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Pela vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Deus Por Deus Filho de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente terá de nós Vós que tirais o pecado do mundo Aquele aí a nossa suplica Vós que estáis à direita do Pai Tente terá de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Senhor nosso Deus Que mostrais aos errantes A luz da vossa verdade Para poderem voltar ao bom caminho Concedei a quantos se declaram cristãos Que rejeitando tudo o que é indigno deste nome Sigam fielmente as exigências da sua fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Cononidade do Espírito Santo Amém Acomodem-se Vamos escutar a Palavra de Deus Amém Leitura do livro de Isaías Eis o que diz o Senhor Assim como a chuva e a neve que desceu do céu Não voltam para lá sem terem regado a terra Sem a terem fecundado e feito produzir Para que dê a semente ao semeador E o pão para comer Assim a palavra que sai da minha boca Não volta sem ter produzido o seu efeito Sem ter cumprido a minha vontade Sem ter realizado a minha missão Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E deu muito fruto A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Vesitostes a terra e a regastes Enchendo-a de fertilidade As fontes do céu transbordam em água E fazeis brotar o trigo A semente caiu em boa terra E deu muito fruto Assim preparais a terra Regais os teus sucos e aplanais as leibas Hoje a inundais de chuvas E abençoais as sementes A semente caiu em boa terra E deu muito fruto E deu muito fruto Coroaste o ano com os vossos benefícios Por onde passaste Por onde passaste esbrotou a abundância E sejam as pastagens do deserto Que os roteiros vestem-se de cesta A semente caiu em boa terra A semente caiu em boa terra E deu muito fruto E deu muito fruto A semente caiu em boa terra E deu muito fruto E deu muito fruto O que foi mais fruto E deu muito fruto E deu muito fruto E deu muito fruto E deu muito fruto Leitura do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não só por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com esperança que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza. Para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as premissas do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor Deus. Glória a Vós, Senhor Deus. Glória a Vós, Senhor Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor Deus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas cem, outras sessenta e outras trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Afinal, eu pensava que a Fátima se tinha enganado, mas não. O problema não está nela, porque ela no fim, não sei se se lembram, ela leu a palavra de salvação. E a palavra de salvação é só para o Evangelho. Foi, foi. Foi, foi. Foi, mas eu comecei a achar história, porque a Espanhola foi a mesma história. A Fátima está lá, não é? E está aqui mesmo. O engano é no livro. Mas também é a palavra de salvação. Também é a palavra de salvação. Então, as boas-vindas para todos. Desde aqueles que estão aqui, à aqueles que estão mais longe. E que nos acompanham através desta transmissão que estamos também aqui a efetuar em direto. Desta terra ribeirense. Uma saudação também para aqueles que estão longe. Mas, particularmente aqueles que já são quase nossos conhecidos. E, aliás, vai ser por um deles que eu vou começar, por uma poesia que ele escreveu. Que diz assim, já sabem de quem é que se trata. Já sabem de quem é que se trata. Para quem mora na aldeia, é fácil o entendimento. A terra e a água alheia produzem o nosso alimento. Jesus falava em parábola para todos terem em mente. E sem precisar de cábula, que a semente depende da gente. Se no coração muitos têm mágoa e não desejam mais amar, Jesus nos quer como água para o mundo saciar. Quando temos um coração que mais parece uma leira, o Evangelho nasce no chão e cresce em hoje da riveira. O Marcelo é assim, pronto, não faz a coisa por menos. E já agora, oiçam. E não vai aí, não acabou. A poesia acabou. E até ajudou a fazer um bocado a humilhia, no sentido de percebermos aquilo que ele nos quer realmente transmitir através da palavra de Deus que nos foi proclamada. Já estou conhecendo muita gente daí. A Fátima, o Albertino, o Tony. O Tony? O que é que é o Tony? Bem, é o Marcelo, desta vez corre o mal. O Tony, a senhora da bolsa vermelha. A senhora que canta o salmo tão bonito, quase como se fosse fado. Estás a ver, Dulce? Estás a ver? As sementes que o Padre Júlio planta correm o mundo. Pronto. Ora bem. Vamos agora. Eu falo no Albertino e eu também queria, de facto, daqui a pouco falar com ele, porque ele percebe-me melhor disto do que eu. E eu penso que, se calhar, é capaz de ser necessário isso. Porque é a única parte que talvez possa não bater a bota com a predigota, como se costuma dizer. Como já deram conta, a palavra de Deus hoje, e quando digo palavra de Deus estou a falar das leituras que foram tiradas da Bíblia, que foram estas todas, que foram proclamadas para nós, a palavra de Deus hoje fala da palavra de Deus. A palavra de Deus centra-se na atenção que nós damos ou não à palavra, às condições que nós damos ou não, para que esta palavra, como semente, cresça na nossa vida, no nosso coração, e se temos ou não raiz. E por isso é que Jesus nos conta e nos fala, precisamente, desta realidade, através das parábolas. A gente vai ouvir agora, durante estes domingos, uma série de parábolas. A parábola é uma forma de falar das coisas como se não estivéssemos a falar delas. E isto é muito bom, porque às vezes, se a gente falasse diretamente como quem está a fazer um discurso, as pessoas que não gostavam da conversa começavam logo, ei, tal, e não sei o quê, isto não é nada, e não sei o quê. Assim, toda a gente, quer concorde, quer não concorde, através da história, aceita mais facilmente aquilo que está a ser ensinado. Por outro lado, isto é uma parábola, uma parábola é uma história, é uma história em que, através daquilo que se conta, não é daquilo que a gente está a falar, mas é de outra coisa. E por isso é que é parábola. Faz-se conta, a gente está a falar de uma coisa, toda a gente pensa que estamos a falar daquela coisa, mas toda a gente percebe que não é bem dessa coisa que estamos a falar, mas é de outra. Aqui, na semente, toda a gente percebe que não é da semente que estamos a falar, mas é da palavra de Deus. E isto é o mérito, é a vantagem que as parábolas têm. E por isso não se podem levar a letra como se fosse uma crónica de um facto que está a acontecer, ou que vai acontecendo. Até porque, reparem, há aqui coisas que é necessário descodificar, é necessário interpretar, é necessário desencriptar, porque estão muitas vezes com fechadas a sete chaves. E é fundamental que a gente perceba o que é que o autor quis dizer ao dizer aquilo que disse, para nós percebermos melhor aquilo que ele quer que nós aprendamos e apreendamos. Jesus saiu de casa, penso eu, quando se fala aqui em casa, Jesus, portanto, estaria em Cafarnaum, que era a casa de São Pedro. Hoje, quem for à Terra Santa, antes de entrar, tem lá uma espécie de um cruzeiro, como é que se diz? De um arco, exatamente. E depois tem em inglês, Cafarnaum, da Town of Jesus, a Terra de Jesus. Ele, de facto, não tinha casa. Ele deveria ter a casa, era de onde morava São Pedro. E quem for lá, lá à Terra Santa, em Israel, ainda hoje vê uma igreja moderna, que está construída sobre as ruínas de uma igreja antiga, que, por sua vez, está construída, imaginem, sobre a casa que foi de São Pedro. E, portanto, terá sido naquela casa que Jesus estava, a ponto, e estava tantas vezes a ponto de já se dizer que ele saiu de casa. Já nem se diz que era de Pedro, ou de quem quer que seja, era a casa dele também. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se. Portanto, Jesus saiu de casa, foi sentar-se à beira-mar, mas reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se. Moral da história. Nesta parábola, Jesus fala no barco. É no barco que ele fala. Hoje, tal como ontem, é no barco de Pedro, e hoje o Pedro chama-se Francisco. Eu também sou de Francisco, mas isso é outra história. E Oxalá que ele esteja a falar também por mim. Mas hoje é no barco do Francisco, e o barco do Francisco tem o nome. Igreja. Igreja, não é? E, portanto, é no barco do Francisco, Papa, que é o sucessor de Pedro, que foi o primitivo dono do barco, mas é neste barco, que é a Igreja, que ele nos fala, que ele ensina. E porque ele ensina, você já tem a obrigação de saber isto. E porque ele ensina, está sentado. Oh, Fátima, parabéns, pá. Tens boa memória. É exatamente isto. Porque só se senta quem é mestre, quem é professor, quem tem a sua cadeira, a sua cátedra. Jesus tem a sua cátedra porque é mestre. E por isso, senta-se para ensinar, para dar a aula. E para dar a aula de quê? Da palavra de Deus. Para nos falar disto. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão, que teve de subir para um barco e sentar-se. Hoje é o Francisco, passados 267, penso eu, uma coisa assim. Aqui já não afianço, com certeza absoluta, mas anda por aí, por estes valores. Disse muitas coisas em parábolas. Saiu o semeador a semear. E é aqui que vai entrar o Albertino. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios poderosos, onde não veia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos. Eu já uma vez lhe fiz esta pergunta, não sei se te recordo, Albertino. Isto para uma pessoa que percebe de agricultura andar a tirar-se, é fácil a semente ir para os caminhos e assim. Venha cá, tenha paciência. Não, não, as coisas, é para a gente perceber a parábola, não é? Venha aqui para o pé de microfone. Ora, aqui isto não está nada combinado, nem com ele, nem com a CP. Faz favor. Então, estava a dizer que antigamente... Quer dizer, antigamente as sementes eram lançadas à mão, não é? E era fácil elas caírem fora do sítio que o senador pretendia. Fale para o micro. E hoje já isso não acontece, porque hoje as sementes são postas na terra praticamente todas com a máquina e são postas na terra que nós julgamos que está bem preparada. Certo. Mas nem isso nem sempre acontece. Nós às vezes pensamos que temos a terra muito bem preparada e vamos pôr lá pôr a semente e ela até germina muito mal. Porque, não sei, se calhar... não é da semente, não é da semente, não é da semente, Aqui neste caso da parábola, não é. E se calhar até se pode relacionar um bocadinho com as sementes de hoje. Porque nós às vezes pensamos, se calhar, que estamos a fazer, a preparar muito bem o terreno para os nossos e afinal de contas às vezes as sementes não germinam-se tão bem como nós queremos. E solta a história. E aqui é quase a mesma coisa. As que caem fora das caem no meio do mato ou no meio das canas ou no meio seja daquilo que for que é ruim não germina bem. A que caem em terra bom é tem a obrigação de germinar bem. E é isso que nós esperamos. Mas, sabe, essa explicação é até bem, está bem, porque realmente antigamente era à mão isto agora é tudo com máquinas. De qualquer dos modos no tempo de Jesus não se fazia aquilo que ainda hoje se faz mas pelos vistos foi você que me disse que também a tendência era um bocado poderia ser por aí porque antigamente atiravam-se as sementes quando a terra ainda estava por labrárem. Por cima da terra. E depois é que se labrava e por isso é que algumas caíam para... Umas vezes sim outras vezes não porque há sementeiras que se fazem com a terra por labrárem. Como é que é? Como é que é? Tere, tere um bocadinho desculpa lá. Portanto, há sementeiras que se fazem que se põe as sementes por cima das terras mas isso era mais não antigamente. Põe-se a semente por cima das terras depois passa-se a frese e a semente fica misturada na terra. Ou que se não fosse a frese era agrada era agrada se fosse o que fosse. Hoje não. Hoje praticamente há máquinas para semear tanto sementes miúdas como sementes mais grudas até há máquinas para semear semente nada. É que é daquelas mais pequeninas que existem. Assim como por exemplo no nosso caso a luzerna a luzerna é uma semente como a semente penal e é semeada à máquina e ela não fica aos montes fica às linhas. A aveia o trigo seja o que for é tudo semeado à máquina porque não é semeado a leilão como se costumava dizer antigamente não é semeado a leilão como antigamente. Por isso é que é que eu queria dizer com isto. Para dizer estamos a falar acerca realmente acerca da tirapa sobre a terra como é preparada. Estamos a falar acerca da semente que era posta na terra sem ser labrada. Sem ser labrada para estar preparada. Depois pulha-se a semente e depois é que se cobria a semente. E tudo lava. Mais ou menos não sabemos. Hoje já não é bem assim hoje prepara-se a terra e depois é que se põe a semente. Mesmo as sementes miúdas mesmo as sementes mais pequenas. Está certo. Muito bem. Muito bem. Não foi muito bem mas foi o que se pode arranjar. Não, não. Foi puxo. Eu pôs de olho à comissão. Não, é engraçado esta parte aqui que o Albertino falou porque isto também tem muito a ver com esta olha eu estou aprendi a lição como hoje vocês aprenderam também ou reaprenderam e alguns não precisam porque também trabalham neste setor mas de qualquer dos modos pegando um pouquinho naquilo que o Albertino disse eu penso que nós temos que preparar o terreno para a semente. Isto é válido para toda a gente e para ontem e para hoje e para amanhã. Se nós não preparamos o terreno se não preparamos o nosso coração o nosso entendimento não é hipótese. A primeira leitura diz que a água da chuva quando vem e da neve quando vem produz o seu efeito antes de ir para cima antes de ir para cima porque ela vem de cima e depois também evapora-se vai para cima mas antes de ir depois de vir e antes de ir ela rega ela rega e por isso o problema não queda a semente porque a semente é sempre produtiva há pouco o Albertino estava a falar mas isto é agora com estas sementes que já não é como antigamente e se calhar algumas até são melhores mas é em salta a história e portanto temos que preparar o terreno temos que preparar o terreno porque a semente por si é boa produz é eficaz é produtiva agora é evidente se não se faz-me lembrar algumas pessoas que vão comigo às vezes naquelas viagens que eu costumo organizarem e que trazem às vezes sementes e tal e não sei o que está bem mas trazem as sementes para cá mantenho o clima de lá ardeu a tenda a semente é boa as condições que nós damos ou não damos é que faz toda a diferença e aqui é a mesma história a palavra de Deus é proclamada a gente pode estar a entrar por um ouvido e sair por outro ou também podemos assim epa calma aí eu não podia ter pensado nisto realmente se calhar então lá faltava e portanto eu penso que nesta perspectiva a palavra de Deus hoje e ouçam uma das coisas que eu penso que é importante e eu vou já terminar que é esta é nós pensarmos que as condições que temos hoje ou que tivemos ontem que servem para hoje e para amanhã e não servem para ontem aprendemos as coisas de maneira a que a gente entende é como os vossos filhos ou netos quando eles perguntam avó então o que é que é isto e depois a gente cantar enrascado olha enfim ao filho e tal sabes que e lá tentamos a ver se ele entende às vezes a gente até devia dizer as coisas como deve ser mas pronto mas nós temos que lhes explicar de acordo com o entendimento que ele tem ou ela isto é quando somos pequenos e a maior parte do pessoal faz a comunhão e desaparece é até que quando ele crescer quando ele estiver aqui no Ador Dóis da Ribeira quando ele estiver aqui na Eucaristia como é que a semente há de nascer se ele só tem aquilo que lhe deram quando era pequenino é fundamental que nós preparemos as condições do terreno do nosso coração para que mesmo quando ele é mais adulto toda a gente percebe eu se uso umas calças quando tenho sete agora quando tenho sessenta e dois anos é bom nem pensar nisso agora com sessenta e dois anos as calças já não servem tem que ser outra roupa se isto é verdade na roupa e nas sementes porque é que não há de ser verdade também noutras coisas mais importantes a palavra de Deus é proclamada é fundamental que cada um de nós crie as condições para que ela fortifique em nós já não digo sete por um como naquela altura já era muito bom no tempo de Jesus mas cem por um como aqui a palavra de Deus nos propõe pronto aqui o nosso poeta quando o evangelho se torna alegria até a humilha muda de destino e temos uma aula de agronomia com as sementes do Albertino lá disse o nosso amigo no Brasil que nos acompanha e também uma saudação já agora para a Ana Cónig dos Reis que também nos está a ver vamos continuar com a nossa sagração creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Seu e da Terra de todas as coisas visíveis e visíveis creio em só o Senhor Jesus Cristo e na terra de Deus nasceu Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz na luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e Jesus Pesom também por nós foi crucificado São Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele falou pelos profetas creio na Igreja una santa católica e apostólica professo um salvatismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida de mundo que há de vir Amém E nós vamos apresentar ao Senhor também agora os nossos pedidos as nossas intenções aquilo que mais nos preocupa vamos apresentar alguns pedidos em voz alta outros cada um de nós lembra-los-á no seu íntimo no seu coração e a cada pedido a cada intenção que o João José e este é para o Marcelo ficar a saber que também é um João José para que de facto a cada pedido que o João José fizer nós vamos responder nós borrugamos ouvindo-nos Senhor nós borrugamos ouvindo-nos Senhor por todas as nações peles que cultivam a terra com lágrimas para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favorece a colheita das abundantes oramos ao Senhor nós borrugamos ouvir-nos Senhor por todos nós reunidos no Espírito Santo para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja oramos ao Senhor nós borrugamos ouvir-nos Senhor eu também quero lembrar também todos aqueles que se sentem menos bem em termos de saúde estejam eles hospitalizados em casa também queria lembrar o Nurtes que apanhou um susto também nesse nível de saúde vamos pedir também por todos aqueles que neste momento aquele bombeiro que morreu no combate ao incêndio na Luzã e outros que ficaram feridos todos aqueles que se vão dando os médicos enfermeiros auxiliares para que esta pandemia possa de facto ter termo agora que ela pelos vistos está como está na zona de Lisboa e no Tejo também no Brasil e também nos Estados Unidos e também por e por é uma pandemia eu quero dizer para que a semente da palavra de Deus possa de facto iluminar os cientistas para que descubram a vacina o mais rápido possível oremos ao Senhor escutai Deus de bondade os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco o nome do Espírito Santo amém amém nem só de pão vive o homem nem só de pão mas de toda a palavra que vem da boca de Deus a vida é força a energia é levantar e vida é triste monotonia do dia a dia da vida nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que vem da boca é de Deus é amar sem distinção os tribões de nosso lado evita esta paixão de viver crucificado nem só de pão vive o homem é de toda a palavra que vem da boca de Deus Ora, irmãos para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso Olhais Senhor para os dons da Vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescer e na santidade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor Hoje a Vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar no Pão da Vida celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso entomberemos o vosso rosto e louveremos sem fim a vossa misericórdia Nesta feliz esperança com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória dizemos cantando numa só voz Amém Santo, Santo É o Senhor da virtude e verso Cheio e a terra O céu 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 e a terra Ó Santa do Céu Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte do meu pão, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue a vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice com o vinho, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Selembrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue da Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja que também está espalhada por esse mundo, alguns dos quais conterrâneos nossos, como é o caso da Ana Cóniga, que está em Frankfurt, na Alemanha, como é o caso também do Carlos Miguel do Reis, que está em Bilbao, e também Aníbal e Maria Flamengo, não sei até que ponto é que isto é o nome, se é mesmo alguma coisa ligada também com o país, para além daqueles nossos amigos do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, também um colega meu, o Padre António Ramires, também o Delfim Soares do Reis, e depois alguns que também já estiveram em Espinhal, mas que também agora nos acompanham, também para a Califórnia, para Maria Ramos, e também, se cá estiver ainda, uma paroquiana de Espinhal, que nos estava a ver, pelo menos em Espinhal, em Sidney, na Austrália. Tendo misericórdia desta Igreja toda, despalhada, mas congregada, de volta da semente, que é a Palavra, e o Pão, e o Vinho, este Jesus, que se dá em alimento, lembrai-vos também daqueles nossos, que não os perdemos, simplesmente foram à nossa frente, e que nós hoje queremos lembrar ao Senhor, e cada um, neste momento, os lembra em silêncio. Acolhei-vos a todos, na luz da Vossa presença, tendo misericórdia a todos nós, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo, viveram na Vossa amizade, para cantarmos com todos eles os Vossos louvores, por Jesus Cristo, o Vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, e também com respeito, mesmo sabendo que estamos ao ar livre, ainda agora mesmo passaram aqui dois nossos amigos, que eu não conheço lado nenhum, mas um teve o cuidado de se vencer. E é com esta mesma certeza, de que, de facto, este nosso Deus, vai semeando assim, também e deste jeito, que nós vamos dizer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto guardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso reino, Senhor Jesus, que dissestas, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da Vossa vontade. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo o corpo de Cristo 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 Eu vim para que tenham vida e atalham em abundância. Eu vim para que tenham vida e atalham em abundância. Vai-lhe o Espírito e voltam para a terra e assim fica o desfeito dos seus planos. Eu vim para que tenham vida e atalham em abundância. Eu vim para que tenham vida e atalham em abundância. Graças-te dou, Senhor, por tudo quanto fizeste. Graças, graças te dou o teu amor por mim. Graças, graças te dou porque me destes a brilha. Graças, graças te dou, Senhor, pela força do teu perdão. Graças, graças te dou, Senhor, pela vida de cada homem. Graças, graças te dou porque me destes a brilha. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentei a nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó, Loutos, sexta-feira temos... Diga. Olha, eu pedi a desculpa à pessoa que marcou para a próxima sexta-feira. Eu já ireis perceber porquê. É que nesse dia o Padre Castro vem, precisamente, atravessou, celebrar 65 anos de Missa Nova. Eu não sei que bodas é que isto dá direito. Mas que já é mais do que o ouro. O ouro é o 60, não é? 50. 50. Ah, 50, exatamente. Portanto, ou é diamante ou aquilo... Diamante ou coisa assim. E, portanto, nem que nós tenhamos que remarcar... Não está a ver quem é a pessoa, pois não. Não está aqui, pois não, a pessoa. Estou aqui várias aí, problema é esse. Pronto, peço a desculpa em meu nome, mas acho que também devo estar lá com o homem. Eu penso que ele não está aqui onde eu. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, realmente, na quarta-feira eu celebro lá em Tervaçou. Depois, ele celebra presídio, onde eu concelebro lá em Tervaçou, também na sexta. E, no sábado, é o costume, em Tervaçou. E, no domingo, é também o costume. Aqui, às 11h, 9h30, em Espinhal. E, às 7h da tarde, em Tervaçou. Pronto, eu penso... Obrigado, óbvio, pela disponibilidade também. Ao princípio, estava pouca gente, mas, depois, isto agora compôs-se. E temos aqui gente de todo lado. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. E, agora, até mais enriquecidos com as explicações do Albertino, com a semente do náboa. Fiquei a saber que era pequenina a semente do náboa. Quem é náboa... Quem é náboa é mesmo assim. Não sabia que era assim tão pequenina a semente do dito cujo. Ida em paz, que o Senhor vos acompanhe. A minha vida é uma festa, grande festa, de entrega, grande festa, do amor a cada irmã. Eles já reanudarem, está aqui o destino. E a glória a Deus é como o rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva no meu ser. Busca a verdade e louva o teu Senhor.